Amanhã é o dia indicado para anunciar. Quando se tornar público, não haverá mais volta. Eu daria tudo para poder voltar no tempo e voltar a ter a Lili aqui e a minha neta. Mas isso é impossível. O destino não pode ser mudado. Eu pensei muito e quero te ajudar com a pista. Sério? Surpresa! Oi, tudo bem? Como está, meu amor? Hoje à tarde, preciso que toda a equipe esteja reunida na sala. A senhora Sharon tem que fazer um anúncio importante e espero que estejam todos lá. O que acham de fazermos uma edição especial do Open Music? E aí arrecadamos o dinheiro. É, vai ser incrível! Fê, lembra que nós não somos um casal real. Não se confunda, porque parece que você tem medo de se apaixonar por mim. Eu estou ficando cansado, Pedro. Você tem que tomar uma decisão. Ou fica com a sua banda, ou fica com o seu papel de chefe. Eu vou falar toda a verdade sobre o segredo do sol e da lua. A partir deste momento, nada mais será como antes.